Igual. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campo Grande, Brasília, tempo firme também. Temperaturas aqui dessas capitais, só Porto Alegre que vai ficar ali na casa dos 24 e Brasília 25. Domingo também. São Paulo e Curitiba continuam com o tempo firme. E São Luís volta a chover, Manaus também com a estabilidade de sempre. Agora, pra encerrar nossa conversa, a chuva nessas duas primeiras semanas aí de julho vão ficar concentradas na faixa norte, entre Minas e São Paulo, e um pouquinho mais aqui espalhadas na região sul, tirando a faixa leste e o nordeste. A umidade não avança. As mudanças à vista são as seguintes. Tem frente fria chegando na região sul na próxima semana. Aí a chuva e o frio deve avançar aqui pra São Paulo, Bato Grosso do Sul. Essa chuvinha que a gente tá vendo. Isso só pro meio da semana que vem, tá certo? É isso? É isso. É o nosso tchau? Infelizmente. Então, a partir de segunda-feira, a Isabela vai estar pra cá conversando com vocês, trazendo todas as informações. A companhia de sempre é ótima. Tenho certeza que vocês vão prestigiar. Obrigada. Boas férias. Até mais. Obrigada, querida. Até a próxima. Agora são 5 horas 48 minutos da manhã pra você que chegou agora. Ou porque abriu os olhos agora, ou porque chegou do trabalho agora. Um ótimo dia pra você. Veja os assuntos aí que estão em destaque no Aramon.